se você tá pensando em comprar um mini system mas não sabe qual modelo escolher nesse vídeo pessoal simples e rápido eu falo para vocês sobre os melhores mini system de 2021 então se você se interessa por esse vídeo eu já peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal tem vídeos novos todos os dias com muito conteúdo aqui para vocês bom pessoal esse caso você goste de alguma insista em que eu vou tá aceitando aqui no vídeo o link para compra com menor preço vai estar aqui na descrição então sem mais enrolação e bora para o vídeo fala galera sejam bem-vindos ao meu canal tecnologia e para quem não me conhece meu nome é Breno e bom pessoal o primeiro modelo que abre a nossa lista é o lennox ms8600 esse é um modelo prático por ser construído em apenas uma peça com central de controle e alto-falantes embutido além disso seu diferencial é a bateria recarregável que faz dele um mini system portátil e o melhor sem perder a potência esse modelo pessoal pode executar músicas a partir de dispositivos usb cartões sd e bluetooth ele ainda possui duas entradas p10 para microfones entretanto pessoal ele é um pouco limitado quanto aos formatos de áudios aceitos executando aí apenas mp3 por fim é um mini system barato potente e vai atender muito bem as suas necessidades do seu dia a para aqueles que gostam de desfrutar de um bom grave este aparelho da panasonic conta com subwoofer integrado além de dois offers de 13 cm e dois tweeters de 5 cm tudo isso pessoal aliado a uma potência de 250 watts rms para um som livre de distorções o modelo pessoal pode ser ligado a outros aparelhos por meio da conexão rga conectividade bluetooth e usb além também da leitura de cds e rádio gm quanto ao formato de arquivos aceitos ele consegue executar áudios mp3 e cdda sendo excelente opção de mini system barato hoje em dia pessoal você vai encontrar esse modelo por um preço que varia de 700 a 750 reais mas comprando pelo link exclusivo aqui na descrição você vai pagar muito mais barato com poderosos 950 watts rms de potência e compatível com bluetooth cd dual usb e rádio fm este mini system da lg ainda possui duas conexões auxiliares sendo uma auxiliar e uma p10 para microfone caso deseje ainda mais poder de som você pode estar conectando a outro modelo idêntico para dobrar a sua potência bom para deixar sua resenha com os parceiros bem mais animada ela possui iluminação e é compatível com os principais formatos de áudios que é o mp3 cdda e wma além disso pessoal é possível emparelhar até três aparelhos simultaneamente por bluetooth hoje em dia você vai encontrar esse modelo por um preço que varia entre 1800 a 1900 reais mas comprando pelo link exclusivo aqui da descrição você vai pagar muito mais barato sendo mini system mais potente da lista este modelo conta com 3300 watts rms combinados com um super offer de 38 centímetros e amplificador triplo essa tecnologia pessoal exclusiva da panasonic e oferece graves ainda mais poderosos e o melhor sem perder a qualidade do som além da compatibilidade com bluetooth cd e dual usb ele ainda executa rádio am e fm e para criar um verdadeiro show seu sistema de iluminação reproduz 60 cores em 10 padrões diferentes o modelo lê também pessoal áudios em formatos mp3 e cdda e possui uma conexão auxiliar rca é um modelo super potente e que não é recomendado para quem tem aquele vizinho chato que não gosta de barulho se a pessoa não gosta de barulho para mim ela tem que morar no meio do mato bom pessoal mas se esse for o seu caso é melhor você tá dando uma olhada em outros mini system da lista o mini system x boom cl87 é um dos mais potentes da categoria contando aí com 2350 watts este modelo pessoal pode ser conectado a outro semelhante para dobrar a sua capacidade sonora e é possível ainda você conectá lo via bluetooth a televisores da lg além da conexão bluetooth para ter três dispositivos ele ainda é dual usb e possui uma leitura de cds e rádio fm com uma conexão auxiliar e uma p10 destinadas a microfones ele também conta com um sistema de iluminação multicolorida bom pessoal ele é uma excelente opção e vale muito a pena você conferir pelo link exclusivo aqui da descrição bom pessoal agora que você já sabe qual os melhores mini system de 2021 basta você escolher aquele modelo que atendeu bem as suas necessidades que ele será o melhor mini system para você bom esse caso eu não tenha citado algum outro modelo que faz muito sucesso e que você acha um dos melhores comenta nesse vídeo que eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui no canal com os modelos que vocês deixarem aí nos comentários bom compartilha esse vídeo deixa o like se inscreve no canal eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo fique com Deus é isso falou tchau tchau